Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Pitaia ou fruta do dragão e seus benefícios, fruta saudável cada, preço 10 reais. Pitaia é o fruto de um cacto de origem mexicana de sabor suave e levemente adocicado, é conhecida como fruta do dragão porque tem a forma do olho desse animal imaginário. É o consumo in natura fresca, é versátil, perfeito para sucos, drinks e outras receitas. As frutas frescas são excelentes fontes de nutrientes e compostos vitais para a saúde em geral e previne muitas enfermidades, atua no metabolismo, do carboidrato, fortalece dentes, ossos, sangues e tecido e defesas do corpo, cicatrização e recuperação de infecções do aparelho respiratório, laxantes, suaves teor de fibras, reduz colesterol, melhora das funções cerebrais e da saúde ocular e variedade de outros benefícios. A pitaia não decepciona. Existem quatro tipos de pitaia, amarela polpa branca, vermelha de polpa roxa ou branca e a mini pitaia brasileira, probiótico natural. Tchau! 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 Tchau!